O que é isso? A tua bênção seguirá onde eu colocar as minhas mãos Prosperará a minha entrada e a minha saída Bendita será, pois sobre mim há uma promessa Levante as mãos, teclare Tu esperarei, transportarei Os meus celeiros saltamente se encherão A minha casa terá sempre tua provisão O que eu puser a planta nos meus pés Possuirei, pois sobre mim Se você crer, levante as mãos, vai! Tu esperarei, transportarei Para a direita, para a esquerda Na minha frente, e para a esquerda Na minha frente, e para a esquerda Sou consumado, sou abençoado Em tudo o que eu faço Sou abençoado Liberando o grão de vitória Liberando o grão de vitória Então declara isso assim, ó Onde eu for a tua bênção, diga a você Onde eu colocar as minhas mãos Minha entrada e a minha saída E a minha entrada e a minha saída Vou sobre mim, levanta com a mão E profetiza aí, meu amado Prosperarei, transportarei Se eu puser a planta nos meus pés Se eu puser a planta nos meus pés Possuirei, pois sobre mim É uma promessa, eu creio Prosperarei, transportarei Para a direita, para a esquerda Na minha frente, e para a esquerda Na minha frente, e para a esquerda Para a esquerda, e para a esquerda Na minha frente, e para a esquerda Por todo lado, sou abençoado E em tudo o que eu faço Sou abençoado Por todo lado, sou abençoado E em tudo o que eu faço Sou abençoado Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu posso cantar Eu posso cantar Eu sou livre Eu sou livre Eu posso dançar Eu posso dançar Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu posso pular Eu sou livre 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 Para a direita Para a direita Para a esquerda Eu sou livre 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 Eu sou livre